A CIDADE NO BRASIL 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 Vai para o barulho, Karina preferia atingir. Meme, você é arrumada agora e vai te dar as amas. Meu nome é é pronta, ele não vai te dar as minhas vezes. Eu não sei que ele me devia dar as minhas cacias. Eu não sei que ele não vai te dar as minhas a platina. Basher! Você está comando esse bar? Mas agora eu vou te chamar. O que? Tais-toi! Você não faz um oligo. É o caso parecido. Maman. Não, não, não. Eu vou te chamar. Você vai te chamar de oligo. Maman. Você vai te chamar de oligo. Você vai te chamar de oligo. Maman. Maman. Não, não, não. Você vai te chamar de oligo. Você vai te chamar de oligo. Agora você vai te chamar de oligo à oligo, mas logo é. De nada. Não. Você vai te chamar de oligo em senão. Você tenha enjuí o riso. Mas isso eu vou te chamar de oligo. Vou te chamar de oligo que não vou te chamar de oligo. Mas logo é. E a incestes, Maman. É o cuidado, o papas. Não. Não sei tanto! Não sei o que não. Tô chamar de oligo e tudo. Eu não sei se dizer que minha mãe não é a mesma coisa. Se alguém me atender à casa do que eu não sei. Como ela disse que ela foi nascida de casa? Para que ela não se sente. Nós queríamos que ela não tenha mandado. Eu não sei. Ela não tem nada. Que 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 ela não tem nada. Eu não sei. mas eu realized que eu vi ei no служerão, e eu não sabia. Vou mentir. Ele me lembri. Então a diálogo. Você só vai ter isso. Você pode não ser valente. E você pode não ser valente de mim ou de mim. Você não pode não ser mais você fica alguma coisa? Você não pode ser é isso. Você não precisa ser. Não, não pode ser. Obrigada, só você vai. Obrigada. Não, não deixe nada. Seja em sua ocasião, não deixe-me fazer isso. Obrigado. Eu quero que você esteja... Somente a o seuu louco! Vou lá, eu vou dar um barulho que você gostou de fazer! E eu estou descovação e os seus carros de carregando essa situação. Mas não há isso mesmo! Você não falou isso também, se você quer o seu cowar, para conseguir você com o teu coração, que você quer fazer um minuto, para que você fale isso! De todas as pessoas, de fato, eu não estou bocado! Você tem que ser um grande efeito. Eu tenho mil razões de você, eu não sei. Eu não tenho opção particularmente, eu me condeno. Eu não tenho razão, mas eu não tenho razão. Eu tenho razão. Porque é a causa disso, pai. Você tem que sermos prontos a tudo. Então você não tem que sermos muito mais não importa o que é isso. Você tem que viver no mundo. Você não deve mudar a causa de todos os outros. Não. Para todos os homens. Para todos os homens que eles não tinham nada para dizer n'importe qual. Não importa, sim. Eu sei que vai ser isso. Mas não importa, eu tenho medo de morrer. Não importa. Você sabe que é para viver e para se morrer. Você fez tudo para mim. E o que você falou para mim? Tem um homem que tem um homem que dizia que não é por você. É isso mesmo! Prisca, eu estou a fazer um mercado... Exatamente, o que é que você não vai fazer esse mercado? Você viu que você quer um mercado? O que é que você quer dizer, você quer dizer, o que é que é que você quer dizer? Quando você quer dizer que é que é que é seu mercado, é que é seu mercado? Prisca, agora eu estou a fazer isso... Ok? Só para explicar para você, quer dizer que é que é que eu não sei quem é que é que é que você quer dizer a Barsa... Para que razão você quer dizer? Eu preciso fazer algo! O que é que eu preciso é ação? Nós estamos animados por dinheiro. Osigos, sempre estão pagados. Porque eu preciso fazer nada, nós somos produtores pédés, para tentar fazer uma moral. Então, não importa o que, não importa como nossos amigos, todos os produtores são pagados. Você pode fazer nada ou seja agente pagados. Nós estamos indo para fazer uma marcha. Aí você está indo para que a cara que você... Fim de se. Fim de des, papas. Estim de te. O que é isso? É isso? Que isso é que você vê! Quem é causa isso? Fendi, isso é que... Você não tem que... Isso é que você vê acido quanto você vê! Como você pensa a ver esse tipo? Não sei se eu ver! Você tem que entender a causa disso! Você tem que entender que você criou muito maisante! Papa, você tem que te levantar de cima com aquele imbecil de Niki para que você fosse colocar isso. Escute-moi! Não, não, não O que você quer dizer, é assim que se torna o o que é seu nome? Você diz que é o prisca? Eu queria interromper com você. Tu me derrubar e ficar com medo e fazer isso o noõen. Pode chamar esse tipo de cacinha. Eu não sei como você explica porque é não é muito mais eu preciso dizer. Eu mesmo estou prétendo que os garçons que eu não me congue. Mas eu fiei que é um malhão absurdo isso. Minha minha mãe, ok? Minha mãe tem mudança, eu estava mudando. Minha mãe tem mudança. Minha mãe tem mudança. Mas por isso eu não me choque a todos. E não me toucha. Não me toucha. Eu vou explicar as coisas. Os meus amigos derrubriam, os meus irmãos, eles 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 estão vivendo em prisão. Porque eu saí com uma mulher com uma mulher, legalmente. Nós estamos aqui no momento. Nós dizemos, mamãe, para permitir que o meu irmão não vai bloquear, ele vai estar agora com o meu irmão Christian em Lyon. Nós estamos aqui no seu lado relativo. Direito, no meu irmão. Mas a princípio, há uma grave razão para a mamãe. Ela é me condomna. Então, eu quero dizer que a mamãe é realmente fãs fãs. Est-ce que a mamãe é realmente fãs fãs? Eu quero fazer isso? Eu não acredito. Eu me sei. Eu quero dizer que não me sou. Eu quero dizer que eu sou. Esse é que eu sou eu fala isso. Eu tenho a expressão ele. Eu sou eu a ninguém dele. Eu vou ter uma pessoa que tem que para Tahumra. Eu sou a uma pessoa que foi fechou. Como se sentem. Que eu sou eu. Quando eu me compara a fake, meu irmão. não sei mas, de milhões, de milhões de vezes, não há perdão. Não há nada que eu acolher. Não há uma palavra de paz. Eu sei que as consequências, há um cacar. Não há uma palavra, mas o que eu não há uma memória? Não há uma palavra de paz. Não temos que vergonha muito. Não temos que vergonha muito bem, mas não tem que vergonha muito. Não tem que vergonha muito muita coisa, mas... Não tem que vergonha muito bem, não tem que vergonha muito bem. Essa é a consequência. Pode ser tuer meu frate. Não é que não faça isso. Para o vergonha muito, não tem que vergonha muito. É claro que são os teus mais claros. Muito claro. A mesma coisa que a mãe tem uma seriedade. Tanto isso que todos os filhos são muito saudáveis. Ainda assim que a família, eu vou estar no campo. E o que a gente que vai acontecer. Porque, eu não sei, a gente tem que falar com você, mas você vai pensar em um combo para que você se faça. Você pode pensar em um combo. Olha o que ela vem com a família. Então, esse é o combo de vocês são. Essacemos a glória hoje. Nós estamos vivos agora. Nós estamos vivos agora. Nós estamos vivos na realidade. Este é o caro, meu amigo. Não tem nada. Mãos, eles pedem um papo na casa... Não nosablem, não oublie. Falei mesmo, a lente Flore Jubilh, a Londres. Eu vai me pedir para você que você está a escraperado. Você faz um esforço para que você não diga esse tempo. Se quiser, você não diga essa. Se não se esquecer, eu vou pensar em uma hora de fazer uma hora, mas eu não me lembro. Eu vou para você para você. Para continuar a vida. Você tem que chegar. Temos que não falha. Vamos, enfim, tudo o que a seguinte mesmo? Nós deveríamos dizer que a próxima, depois eles vão... Estccione, de porquê, de ser um jovem, não dá as o jupeão. Neste alas, não acredita, não dá pra falar. Não, não, não. Não, não, não. Nem você não aceita. Eu não te empolgarei a dizer que a mamãe, ela é fortaleza em tudo isso. E falando de sua mamãe, a Utakyobenga, para me dizer que você precisa de uma mamãe, não a Ada, o outro estrel, 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 ele é arreglado. Então, você não permite a mamãe, mas a mamãe, eu não tenho a mamãe, mas as mamães, as mamães, mas a mamãe, mas a mamãe, mas a mamãe, porque eu não sei o que ela faz, não vou permitir a mamãe, há 20 dias, eu não sei lá, mas a mamãe, mas, 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 eu não sei o que ela faz, mas a mamãe, mas a mamãe, mas a mamãe, mas a mamãe, porque eu não quero sermos, não é uma mamãe exemplar, mas a mamãe, mas a mamãe, mas a mamãe, mas a mamãe, nem sei o que eu posso? tê que eu não sei, mas a mamãe, mais eu não sei o que a mamãe, mas mas a mamãe, mas a mamãe, A gente vai falar de minhas, mas agora meu irmão e meu irmão Meu irmão e meu irmão e meu irmão. Porquê você não tornei seu irmão seu irmão, meu irmão? Deixa meu irmão e meu irmão. Meu irmão é seu irmão, meu irmão! Nós somos muitos anos. Não é meu irmão e meu irmão é mais não são ocidentais. A gente vai falar em mim. Você é meu irmão, você portou o mal sem que eu. Eu tenho que me derrubar. Eu tenho que me derrubar facilmente. Porque eu tenho que me derrubar. Nós tésamos. E nós temos que me derrubar. Ou seja, eu tenho que me derrubar. Então, Deus me derrubar. Eu tenho que me derrubar. Eu tenho que me derrubar. Eu tenho que me derrubar. Não me fale sobre essa história de mim. Nós somos meus irmãos. Não falo mais nela. Não falo mais sobre essa história. O que acontece realmente? Hein? Tu as totalmente mudado. Eu também. Isso é como se parece muito. Como se dá uma coisa solucionária. Mas se está fazendo isso ou não, se está arrimada. Mas a reservas, não sei não. O que é o justo? Presque... Muito bem, eu não souvido de proporcionância. E' isso é assim. Eu não sou mais eu. Nzamba... Eu tenho que sermos desus ansios ao meu ponto de vista... Eu não sou immerfish a mais 1000 vezes.. Eu não vou levar Mbally... Eu sei que você não quer que seja refugiado da iglis... Quando você fizesse a ri... Eu já fiz ela aqui e foi muito rápido. Eu continuo a convidado a fazer uma tentativa de me encercar, porque eu não consigo fazer isso mesmo. Eu não sei, mas você vai ver que tudo é vanidade. Você está compreendo. E hoje você vai ver que tudo é vanidade. Porque são eles como você faz o tipo como se põe e não achounesses. Mas isso é que diz as vições. Não, 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 não. Deixe-me fugir. Não se fome muito orgulho de você. Eu vou te dar de novo. Eu lheifferi com medo de nos Estados Unidos. Você merece algo que você vale. Eu não sei se que eu vou confessar, eu preciso confessar. Se você não consegue me ajudar a me ajudar a me ajudar. É que você quer me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. Est-ce que você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar? Para me ajudar a me ajudar. E aí eu falo. Eu falo, que é condomínio, eu convido a quem não me Walmart e não me importava e qualquer coisa. Mas como eu consegui me daria para fazer isso, eu falo porque eu não tenho perdido, porque eu não tenho que viver. Então eu falo agora, porque eu falo na minha vida, eu não tenho que viver. Mas eu tenho que viver por mim, eu tenho que viver, Mas não, mas o povo tem razão que todo mundo tem razão, que sempre tem que confessar, que o povo quer dizer. O povo quer dizer que o povo quer dizer. Mas mas não é essa a ser uma coisa, porque o povo quer dizer que o povo quer dizer, Eu vou te ajudar, você sabe que eu sempre fui lá, eu sempre fui lá, É para te mostrar que a gente é malato e que a gente tem dificuldades, a gente tem que se sentir. E hoje você não vai fazer isso. Amém. A todos eles estão e perdendo. Mas eles não estão perdendo. Eles têm muito medo. Eles não têm medo. Eles têm medo de ser mais graves. Eles não têm medo de se sentir. Então, eles não têm muito medo. Para dar a diferença. Para que você não tenha medo. Eles não têm muito profundo. Eu acho que é isso. Eu me lembro de mim. Eu não sabia. Eu não sabia que um dia... Eu não sabia que um dia... Eu estava entrando. E hoje eu estou lendo. É verdade. É verdade. É uma vez que eu estou... Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir o meu Deus. E o que você não sabe se dizer com a sua mãe. Não sei mais para o que dizer. A minha mãe, você está chegando à Vannigam e que você está fazendo isso. Porque eu não tenho o quê? Mas... Eu já falei... Que eu tinha o meu irmão? Eu não sou e a minha mãe Você soube meu pai Você não disse que você gostou? Né, meu irmão é? Né, você não? Então quando você destruiu minha vida, Você é um problema É que você é a fute de você Se toparam eu 자신 a fute. É isso aí? Não! Não, não. Não tem mais o papo. Então eu vou te dar uma milhação. Porque a velha a sua liberdade. Você pode responder a uma pergunta? Sabe que eu vou te dar uma polícia. Papá, você quer que você tenha uma das amor? Você está me animando? Por que você está nos motivos em uma vida? Porque todos nós somos irmãos. Você está me animando. Você está me animando agora. Você está me animando agora. A gente não mou. A gente que o homem está chegando por aqui e por lá. A gente não tem o nome de Deus. Não tem o nome de Deus. A gente não tem o nome de Deus. A gente não tem os outros. Eu estou falando que você não tem o meu pai. Você quer que você está muito louca. Eu estou dizendo que o nome é que você está no nome. Opa! 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 Não tem o direito de te chamar as coisas. Não tem nada. Não tem nada a pessoa. Não tem nada a gente. Você vê? Meu filho foi com minha mulher. Você vê? E aí... Você vai viver? Você vai viver? E aí, meu irmão... Eu vi o meu casco... Eu vi o meu filho... 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 Eu vi... Eu vi... Eu vi quatro... Quatro mulheres, se eu posso dizer... Eu vi o meu filho... E aí, meu filho... E a quarta... E a quarta... E a quarta... Karina... Eu vi o que... Eu vi o que... Eu vi o que... Eu vi o que... Eu ia morir... Para a mãe... Eu vi o que... Eu vi o que... Sette da mulher... Eu vi um filho... E aí... Alain... Eu vi o que... A gente faça desconouco... Se tiver. E depois... Pardona-la... Do la herói... Tá logic dizendo no herói... E me disse... Hoje se Gabe fiel num mundo... tipsreek... Faites a culpacje... Voilà.. Totally adorable... Que tira aqui... Mas é bom! Ta fechou... Agora você fica assim... Mas買ina, 2 Lights... Ele fez umhal... Mano mas... Tem porque eu as meu paio! Mãe, você quer dizer que você quer ir ao colher para mim. Por que você quer ir embora da casa? Você quer ir embora, mãe. Acam... Você quer ir embora? Se eu compreende... Você compreende que ela é como o meu irmão. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Você quer ir embora? Não, é assim. Como se... O que a gente não fez isso, a gente não fez isso. Mãe... Porque a minha mãe, ela é babada. Ela não fez isso. Quando... Ficou. 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 E eu não a minha mãe. Que é meu amigo. Que é você tunes, não vai a me lembrassar. E eu e a embe Glasgow. A Círia. E você fez isso. Mãe... Demonstrói não me tem mais eu não te lembro. Gostou me lembro. Eu não te lembro, eu não te lembro de mim de mim. Eu não te lembro, meu irmão é o mesmo. Eu não te lembro. Você vai me fazer isso. Você vai te rômer contra o meu frere radar. Você vai te dar uma coisa que você está fazendo. Você vai estar a feliçado com a bárbara que você possa cláter eibar a barriguoso que você precisa se libertar. Você assume que a reúne a sua marrinha. É só irásse a chance! Você deve fazer isso mesmo? Mas é que é que isso não é que vai ficar? Você deve ter que ver. Ela pode ser e que vai ter o desidrosницу. Não porque se soarra todos os anúnios e os anúnios a tomar os anúnios. Mas por não soarra todos os anúnios? A gente tem uma coisa que eu não sei. É que você me disse que eu não sei. Ele disse que eu não sei porque não sei. Você pode me ajudar a me ver como eu não sei. E você vai dentro. Não sei, não, não sei. Não sei, não sei, não sei. Seu que eu não sei, eu não sei. Que lei vou me fazer pra te dar. Se eu não sei. Não sei. Não sei o que você não vai embora. Vou de nada. Est-ce que tu me descresque? É isso que tu me descresque. Nos homens tais estão fãs. Gostar, o que você está fazendo? Não, não é isso? Quase me acerce? Estou aqui? Estes aqui uma porta, não é te amo. O que é Niki? O que é Niki? Onde está ela? Eu preciso virar com o Baxero. Que isso? Não, não, não. Não, não. Aza, não é meu Deus. Eu vou te dar uma peça. Eu vou te dar uma peça. Você não consegue vomitar mais não consegue falar... Vم bateu Nami dá a de usar. N at�� lá. Se ter saudade ces pessoas loucadas. Na mãe eu quero roubar. Estakan seus pésünos! Você está com medo de me amar. Você tem que me desculpe. Se você não tem o nível alto, você tem que me desculpe. Você é que não tem que me desculpe. Você tem que dizer isso. 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 Fui em 18 anos. Fique em maria. Não, não. Eu espero que o amor você tem o cara. Mas o que é que é isso é verdade. Porque você tem o coragem e não tem o que é isso, é porque eu vim para o Barçalão. E? Não, escuta-me, por favor. Eu não sou a uma escola. Eu não soube... Eu não soube a uma escola. É tudo isso. Eu não soube a ver a escola. Eu estou a ver a escola. Mas você disse. Você disse o que é a escola? Assim também, eles estão vendendo ombro da minha vida e só quero me falar assim a menos. Se enviar o nome, se retirar a palavra. Não, isso vai. Você vai bem? É só que eu vou falar com você aqui. Isso, você vai. A ver? A papa? Não! Não, não sei se não. Você não sabe que o seu filho não é um problema de vida. Você pode fazer um problema para você. mas você tem de ver que ela não tem um problema. Para o quê? Entende, esta é uma teração. Eu vou dizer agora que a minha mãe do meu filho, eu vou te dar uma moça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. 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 não, não. 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 não, 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 não.